Então, bom dia a todos. Hoje, dia 6 de julho, nós iniciamos mais uma reunião da disciplina de urologia. Nós aproveitamos para convidar todos aí a seguirem o nosso canal do YouTube ou o nosso canal do Instagram, onde tem as informações aí mais atualizadas da disciplina. Vocês podem apontar a câmera do celular para esses QR codes aí e depois já salvar o site nos favoritos. E hoje a reunião será comandada pelo professor Birajara Ferreira e terá como tema uroncologia. Bom dia, Birajara. Bem, bom dia a todos. Nós temos hoje selecionados três casos. Vamos ver se a gente consegue apresentá-los, né? E quem está no comando é o Jefferson. Jefferson, pode analisar o primeiro caso, por favor. Bom dia, professor. Bom dia a todos. Então, vou começar o primeiro caso. Meu nome é Jefferson, sou recente de urologia. E o primeiro paciente é o RS, um paciente de 60 anos, masculino, que dá entrada com uma queixa de dor lombar a seis meses. Um paciente que procura o consultório com essa queixa intermitente nos últimos seis meses, associado a uma perda de peso de 10 quilos nesses últimos meses. Um paciente sem comorbidades, sem histórico familiar relevante e com um KPS de 80%. Ao exame físico, sem qualquer alteração abdominal, um jordano negativo, sem alteração nos demais aparelhos. E nos exames laboratoriais, uma hemoglobina de 14, um cálcio de 10,5, uma boa gomina no valor de normalidade, assim como plaquetas, hidroculturas e LDH. Foi solicitado um exame de imagem para o paciente, tórax e abdômen. Como vocês conseguem ver, parece com diversas massas e nódulos em pulmão, tanto direito quanto esquerdo, associado a um derrame pleural e até a lectasia também. Na outra fase, agora contrastado, podemos ver essas nodulações pulmonares, inclusive esse derrame pleural, importante aí, de moderado volume. À esquerda, associado a algumas nódulos pulmonares, nódulos em adrenal e essa massa em rim à direita. Aqui, em uma outra visão, podemos ver também a presença de trombo que se estende na veia renal, sem comunicação com a veia calva do trombo tumoral do paciente. Uma boa eliminação e excreção do contraste. Portanto, uma lesão sólida e heterogênea de 11 por 5 por 8,5, estendendo para seio renal, invadindo o sistema coletor e veia renal à direita, íntimo contato com a veia cava, envolvendo a artéria renal e seus segmentos. Essa lesão nodular em espaço hepatorrenal, íntimo contato com o segmento 7. Nódulos adrenais bilaterais com metástases hepáticos e múltiplas metástases pulmonares, derrame pleural moderado à esquerda. Posso continuar, professor? Não, deixa eu só aproveitar a presença do doutor Alexandre Borges, que é um eminente radiologista. Eu queria que ele desse alguns palpites aqui nesses encontros, porque isso aqui é muito importante, Alexandre, no sentido de a gente ver quais são os próximos passos, os possíveis passos. A gente sabe assim que a abordagem mais radical no sentido cirúrgico, de uma citoredução, depende muito do estadiamento das conduções gerais do paciente. Então a gente tem que notar a questão, por exemplo, se nós tivermos metástases hepáticas que sejam de longa, de grande intensidade, tamanho, talvez a gente comece a ficar com um pouco de dúvida. Então alguns dados aqui são importantes. Não sei se a imagem permite, Alexandre, que a gente veja essas metástases hepáticas e quais são os tamanhos dessas metástases. Você pode nos ajudar? Oi, bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Eu posso, sim. Só queria fazer uma ressalva em relação à qualidade, qualidade não, às técnicas utilizadas. Quando o Jefferson descreveu a imagem da esquerda, o que a gente tem na esquerda é o que a gente chama de janela pulmonar. Essa janela pulmonar serve para a gente olhar o parênquima e a gente tem múltiplas metástases pulmonares, como ele falou. Na imagem da direita, as duas têm contraste. A imagem da direita é a janela mediastinal, que permite a gente enxergar os vasos e eventuais lesões mediastinais, meio como o derrame pleural. Nesse exame, nós podemos... Eu queria aproveitar essa fase do tórax, que é uma fase mais arterial, para demonstrar as lesões hepáticas. Então, por favor, Jefferson, abaixa essa fase lá, porque... A do tórax, né? A da direita, isso, a janela mediastinal do tórax. Vai até o fígado. E aí, o que me chamou a atenção nesse exame? A gente começa umas lesões hepáticas no lobo esquerdo. Um pouco mais para baixo, por favor. Tem essa no lobo esquerdo, aí na frente da horta. E tem outras no lobo direito, mais para baixo. Qual a característica dessas lesões? Elas são nódulos hipervasculares. Então, em conjunto com a lesão renal, com o tamanho da lesão renal, provavelmente uma lesão primária, a característica da metástase de carcinoma de células renais é de lesões hipervasculares. Então, para a gente... Se for ter que seguir algum lugar para ter um diagnóstico histológico antes de que qualquer conduta seja tomada, a minha sugestão seria que a gente fizesse uma biópsia hepática. Na pulmonar você tem o risco do pneumotórax. E aí, o rim é um órgão um pouco mais vascularizado, poderia ser biopsiado o tumor primário, não há problema nenhum. Ou o fígado. Então, ficam essas duas sugestões para a gente ter uma ideia do histológico antes de uma conduta cirúrgica. Mas, olhando a imagem, você pode, pelo menos, chegar próximo da origem histológica? Sim. Essa janela do tórax pode mostrar melhor a lesão renal? Chega um pouco mais para baixo? Você tem, então, nessa fase do tórax, a fase córtico-medular do rim, para a gente aproveitar e ver a característica do tumor, é um tumor hipervascular. Então, essa hipervascularização do tumor é característica do carcinoma de células renais da variante de células claras. E na outra imagem que o Jefferson mostrou, que é a do abdômen, que já é a fase de equilíbrio, uma fase mais tardia, a gente consegue ver que tem um hachalte, uma lavagem do contraste. Em relação ao parênquema renal normal, parando nessa imagem aí, até comparando com o parênquema renal contralateral, você vê que o tumor tem menos contraste do que o parênquema renal. E isso que eu chamo de hachalte, de lavagem de contraste, que nos levanta a hipótese de um carcinoma da variante de células claras. Ok. Eu queria saber, da Natália, Natália, nós temos aí um caso extenso, um tumor extenso, várias metástases, a gente tem que ter uma ideia do que nós podemos fazer para ele, com a instituição da citorredução, ou seja, se fazer a nefrectomia, ele tem um derrame importante. O que você faria nesse momento para esse paciente, Natália? Oi, bom dia a todos. Bom, é um paciente que tem um tumor extenso, sugestivo de células claras, como o Dr. Alexandre já falou, mas ele tem também múltiplas metástases. Então, assim, eu acho que pode ser pensado em uma nefrectomia, nesse contexto de citorredução, mas eu consideraria também pedir uma avaliação da oncologia, considerando entrar com uma imunoterapia para ele, já pensando no contexto metastático. André, então é com você, ela pediu sua intervenção. Eu queria até que você falasse outras coisas, para você ver, ele tem um emagrecimento de 10 quilos, e um KBS de 80%. Dá para a gente imaginar que é 80% mesmo, com 10 quilos de emagrecimento, com essa, com essa, vamos dizer, a gente não sabe alterações ainda hematológicas, para a gente graduar isso, mas é um caso que fica a borderline em termos de a gente ir em frente com uma cirurgia, ou tentar uma neoadjuvância com um resultado bastante interrogado. O que você faria, André? Bom dia a todos, amigos. Eu vejo assim, um caso avançado, e é bastante provável que ele represente, pelo menos, um risco intermediário, um alto risco, dados essas características que você mesmo apontou, Bira. tem experiência com tratamento pré-operatório nos tumores renais, ela vai aumentar com o tempo, a gente sabe disso, por conta dos últimos resultados de estudos prospectivos em doença avançada, principalmente aqueles que combinam a imunoterapia com inibidores de tirosinoquinase, que, vamos dizer, é a vedete hoje do tratamento inicial desses pacientes. É interessante notar que, quando a gente compara o estudo, compara face a face, ou tenta comparar face a face, a imunoterapia versus os inibidores de tirosinoquinase isoladamente, mesmo combinando a imunoterapia com o hipilimumab mais nivolumab, que a gente observa respostas objetivas melhores no grupo que recebe os inibidores de tirosinoquinase versus sobrevidas mais longas, livres de progressão no grupo que recebe imunoterapia. A razão para combinar isso é que existe um sinergismo microcompartimentar dos inibidores de tirosinoquinase em relação à exposição de antígenos de descompatibilidade no microcompartimento tumoral e isso favorece a resposta. O que nós temos observado é que, contra inibidor de tirosinoquinase de primeira geração, essas combinações, inibidor de tirosinoquinase mais imunoterapia com anti-PD-L1, anti-PD-1 ou a combinação, tem resultados mais importantes, inclusive de respostas objetivas. Um estudo que eu gosto de citar, são dois estudos muito importantes, o primeiro é o estudo com o involumado mais cabosantinib, que é o 9R, o 9R, que foi apresentado pelo Schwery, e o outro é o CLIA, que usa lenvatinib com imunoterapia, com respostas objetivas impressionantes nos tumores primários e metastáticos. Então, eu acho assim, quando você pega um paciente desse que tem alguma performance, que eu diria 60% ou mais de performance, esses pacientes têm tempo de sobrevivência, têm performance adequada para responder ao tratamento, ele vai poder responder ao tratamento anatomicamente e no momento seguinte, por isso, a equipe multidisciplinar e essa reunião aqui é o exemplo mais consolidado de equipe multidisciplinar para decidir um caso, é optar pela cirurgia naquele momento do benefício, porque a retirada do tumor primário, ela evita complicações a longo prazo, ela evita espoliação do paciente, sangramento, dor, etc., coisas que a gente está acostumado a conviver. Então, eu acho que a ideia é iniciar com a terapia sistêmica, se tiver a possibilidade de fazer inibidor de tirosina e quinase mais imunoterapia, é o, vamos dizer, o standard hoje em dia, aqui no Brasil é muito difícil conseguir essa combinação ainda, na saúde suplementar, no SUS a gente não tem condição de fazer outra coisa além do sunitinib e ressalto que é só aqui em São Paulo, o resto do Brasil a gente não tem a oportunidade de solicitar o sunitinib na Secretaria de Saúde. Bom, o André falou muito bem dos novos resultados com a neodjuvância, tentando melhorar o performance status para o paciente, a quantidade de meta, mas infelizmente nós não temos ainda acesso a isso, é o único relacionamento de tirosina e os resultados de neoadjuvância com sunitinib são muito precários. Aqui a gente tem alguns pontos de gravidade, ele tem esse trombo, esse trombo que vai praticamente até a cava, ele não invade a cava, mas a gente sabe que quanto mais extenso o trombo, mais complicações tromboembólicas nós podemos ter e assim, aquela questão, faz ou não faz, nós vamos poder melhorar em termos locais e até em relação a prognóstico da doença. Fernandes, queria saber a sua opinião aqui, você operaria esse caso agora ou você acha que esse paciente não se beneficiará com uma nefrectomia tipo cito redução? Bom dia a todos. Olha, a nossa experiência da Unicamp ela vem desde quando nós não tínhamos nada e esses casos mais escabrosos, podemos dizer assim, nos permitiu enxergar ao longo do tempo em que o exercício cirúrgico nessa situação ele se faz muito presente, mas o que que nós podemos oferecer a esse paciente, qual é a chance? eu entendo que o que nós temos aí no SUS como você sempre chama atenção a vida como ela é, nós temos que lidar com isso, mas eu e conversaria com a com a ONCO, eu daria uma chance para esse paciente mesmo com o que nós temos em mão, que é o Sunit DIMB, os resultados não são tão favoráveis, mas eu daria uma chance um certo espaço de tempo não prolongado, se houver algum sinal de resposta, a gente continuaria, se não houver resposta, faria a cirurgia, porque o que além de ainda ter uma vantagem, esse trombo tumoral parece que ele só está na renal aí, não está extensivo na cava, então nós temos uma janela de tempo, acho que para agir, agora se os colegas realmente acharem que não dá para fazer, nós temos que fazer cirurgia, mas está cheio de metástases. Ok, eu vou passar, o Lucas está querendo falar e Helena, peço que sejam bem objetivos para a gente andar com o caso, Lucas, por favor. Bom dia, professor, obrigado, de fato, eu acho que, infelizmente, pelo que a gente estava vendo aí no Sul, a gente ainda está na década de 90, nessa época, a citoredução era basicamente o que a gente tinha, mas acho que no mundo de hoje, se esse paciente com essa lesão grande renal não tivesse metástases, ele seria um caso interessante para realmente ressecar e fazer pêmbro adjuvante, mas com esse cenário de um monte de metástases, KPS baixa, etc., hoje o que se tem falado, ASCO-GU, estudos recentes, é terapia imunoterapia ou TKI com imuno, e se daí ele tiver uma ótima resposta, aí sim, reavaliar uma cirurgia, mas acho que a mensagem é que mudou muito, quando eu era residente a gente tiraria esse tumor, acho que hoje mudou, hoje a gente tem que partir para a terapia mesmo sistêmica, o quanto antes, a cirurgia lá atrás, a terapia sistêmica e a sobrevida acaba sendo pior. Eu concordo, Lucas, só que esse é o mundo ideal, nós não temos um mundo ideal, a gente não tem isso, né? Helena? Só lembrando que as taxas de resposta aí do sunitinib são cerca de 30%, então não é tão ruim também. E esse paciente provavelmente é o risco intermediário, pelo menos, né? Porque ele já abre com um dos critérios do IMDC. Mas como o Lucas falou e como o André já falou muito bem, ele tem doença hepática, ele tem doença renal, ele tem doença em mais de um sítio, não só pulmonar, desculpa, lesão pulmonar e hepática. Então, realmente, o tratamento sistêmico se faz com primordial. Ok. Léo? Bira, bom dia. O trombo tumoral é cirúrgico. Tudo que foi colocado é pertinente, mas como tem trombo tumoral, esse paciente tem benefício de intervenção cirúrgica, porque esse trombo tumoral tem riscos de curto prazo. Então, pelo trombo tumoral e para olhar além de sobrevida, outros aspectos, tem que pensar em cirurgia. Ok. Além disso, a gente, o raciocínio mais ou menos é esse, não? Ele tem uma, uma, um derrame pleural que é importante. Não sei se vocês perceberam, eu sei que a gente deixou meio de lado. então foram coisas que nós levamos em consideração para esse caso. Eu acho que a evolução dele até fazer uma neoadjuvância e observando essas alterações que são o trombo, talvez a gente comprometesse ou encurtasse até o êxito desse paciente em termos de não ter muito mais o que fazer depois da neoadjuvância e a gente também sabendo que a neoadjuvância não tem nenhum resultado maravilhoso. os 30% que a Eleninha falou às vezes são resultados assim que no mundo muito a conduta. É uma diminuição das metástases que a gente vê, mas assim, isso do ponto de vista de evolução não tem muito impacto. Jefferson, que graças a Deus? E esses 30% incluem doença estável também, professor, exatamente. Jefferson? Bom, então, como estamos falando dos modelos prognósticos, esse paciente aí vai pontuar com risco intermediário tratando SK como IMDC. seguindo os modelos aí que estão na tela, seguindo tanto KPS, intervalo de descoberta dos sintomas. Então, acho que grande parte das perguntas já foram resolvidas em relação à neoadjuvância, citorredução e a presença desse toronto moral. O paciente então foi submetido a uma nefectomia total sem intercorrências, não foi realizado a linfadenectomia, não foi realizado a adrenalectomia nesse paciente, visto que não haveria um ganho de sobrevida na retirada, não tem como fazer a retirada completa das metástases desse paciente. Foi avaliado pela cirurgia torácica que orientou devido à análise do líquido pleural, era um líquido sugestivo de acometimento neoplásico pleural, foi realizado dreno de tórax, drenagem torácica seguido de uma pleurodese. Com relação à imunoterapia adjuvante, posso continuar? Pode continuar, Jefferson, vamos discutir. Tá, beleza, se o doutor Atanas puder comentar. O anatomo, então, confirmando o carcinoma renal usual, né, de células claras, citoplasma vazio. Próximo. Mas, ao mesmo tempo, com presença de células de citoplasma e osinófilos. Aí, a denominação melhor é sempre carcinoma renal usual, né, porque quase que sempre, mesmo um pequeno componente, sempre tem também de células de osinófilos. Próximo. Extensas áreas de necrose. E aqui, está mostrando que adrenal, tem um segmento aqui da adrenal que está sendo envolvida pela neoplasia. Falou que não foi retirada, né, não foi feita adrenalectomia, mas parece que aqui, se não me engano. próximo. Então, o final fica um carcinoma renal convencional de células claras e osinófilos. A presença de necrose tumoral e diferenciação rabidoide. Isso que é interessante. Sempre que existir essa diferenciação, sempre indica uma maior agressividade do tumor. 30% da extensão da neoplasia. Em função dessa diferenciação, então, quando a gente usa a graduação da ISO, da Sociedade Internacional de Patologia Urológica, o grau passa a ser 4. Se eu usasse aqui do Fulman, o Fulman ficaria grau nuclear 3. Veja, então, uma diferença que há dependendo do sistema que eu utilizo. Invasão do tecido perirenal, seio renal e veia renal. E tem, realmente, metástase adrenal. Pelo menos, deve ter vindo algum segmento dela, né? E um linfonodo apenas perilar livre de neoplasia. Atanasi, nós estamos trocando, então, o Fulman pelo ISUP agora, também na renal, no tumor renal? Olha, eu, a rigor, nós fazemos as duas coisas. Quando a gente dá graduação, a gente usa tanto do Fulman como também da ISO. Então, vejam que há diferença, né? Então, aqui fica a Nita. Aliás, foi essa a razão de ser proposta realmente uma outra graduação, né? Em função exatamente de que você mesmo sempre comenta isso, né? O Birajara. Às vezes, há uma discordância, né? Entre o estádio e a graduação e assim por diante, né? Então, veja, nesse caso, está mostrando nitidamente. Fulman seria 3 e pela ISOB seria grau nuclear 4. Ok. Jefferson? Bom, então, realmente, com relação às recomendações, a questão do trombo tumoral, envolvendo aí em pacientes em risco intermediário, a discussão na equipe multidisciplinar para, com grau de evidência baixo, né? A questão da cirurgia para esse paciente e os benefícios da citorredução, chamando a atenção aí que talvez nos pacientes de alto risco não houvesse esse benefício, mas que nos riscos intermediários tem que ser discutido e também associado à possibilidade de uma terapia sistêmica. Posso ir para o próximo caso? Deixa eu só finalizar, eu lembro, assim, que tem duas situações clínicas que o falecido Wood, que era o nosso, o indivíduo que talvez mais tinha, Christopher Wood, lá do MD Anderson, talvez o indivíduo que mais tinha experiência em cirurgia tipo de cirurgia mais grande, extensa, em câncer de rim, ele dizia que casos de metástase hepática grande, extensa, ele não fazia a citorredução porque evolucionava muito ruim. Então, esse caso é um caso intermediário, não o que ele falava, mas ele se chamava a atenção. Então, tem duas situações que a gente já nem pensa em citorredução, metástase cerebral e metástase hepática extensa, além de outros como o Matheus que é como o Matheus aqui. Pode seguir, Jefferson. Beleza, professor. O próximo caso é o paciente ósido de 72 anos, masculino, com uma queixa de hematura iniciada há dois meses. Paciente que procura o consultório médico com esse quadro de hematura macroscópica. Nega perda ponderal, nega sintomas de Lutz, paciente hipertenso diabético e teve um IAM há um ano, no momento somente o uso de AST tendo suspendido o desculpidogrel. Paciente com função renal preservada, com uma eurocultura negativa, um PSA normal, assim como HB, plaquetas e coagulogramas sem alterações. O paciente possui um ultrassom que já vem com ele com uma bexiga de parede lisa, sem sinais de cálculos, um rim direito com espessura de parêntese preservado e no esquerdo uma pequena dilatação, uma hidronefrose aí, pequena, ponderada, com presença de lesão de 2,5 cm em parede, lateral esquerda, vascularizada ao dupla e não move a mudança de decúbito. Eu continuo, professor? Pode continuar. Nesse momento não foi optado por qualquer exame adicional, foi solicitado, foi o paciente que foi por uma RTU de BX, com o seguinte achado do intraoperatório, como podemos ver aí, a lesão vegetante, cometendo aí o meato ureteral e o seguinte vídeo. Ao realizar a RTU, portanto, foi visto que a lesão proveniente aí do uretero, sempre vinha de dentro dela. após a recepção e a abertura do uretero, por isso que parte da lesão continuava aí no seu interior. Léo, é um caso meio inusitado, né? Imaginava-se que esse tumor fosse de parede vesical, ultrassom, mostrou isso, só que estava na frente do meato e o tumor vinha aparentemente do uretero. E agora? O que muda? Acho que o Léo saiu, né? Bom dia, professor. Eu estou me deslocando aqui, mas eu vi bem o caso, e o que muda é que precisa do anátomo. Eu não me preocuparia com duplo jota, nada assim, mesmo bilateral, às vezes as pessoas têm preocupações de obstrução, não é comum, né? Tem que fazer a melhor recepção aí possível. Logo, nós vamos ter chance de complementar isso com imagem, assim como tem pírades na próstata, nós temos evoluído com imagem na bexiga. com o mesmo padrão de pírades. Então aí é ressecar o melhor possível e complementar com imagem e olhar o anátomo para tomar a decisão depois. Óbvio que você pode pensar em... A imagem vai ajudar em relação ao uretero, mas pensar em já aproveitar alguma avaliação endoscópica do uretero, do meato, para saber o trato superior. mas eu ficaria satisfeito em olhar o anátomo primeiro aí do que teve. Ok. Jefferson, pode seguir. Portanto, veio um PT1 de alto grau aí no anátomo patológico, o anátomo externo e com relação ao doutor Léo Jardim, fizemos de imagem, vou mostrar as imagens. Pode ser, professor? Pode, pode mostrar. Ok. Se o doutor Alexandre quiser comentar. Alexandre, pode comentar, Alexandre, essas imagens, por favor. Tá legal. Então, aqui foi realizada uma urotomografia com as reconstruções tridimensionais e multiplanares e ressaltando a importância da utilização da técnica adequada que, em primeiro lugar, então, na investigação do paciente com hematúria, a maioria das neoplasias acaba sendo carcinoma de células transicionais e eles têm a característica de serem hipervasculares. Então, você começa o exame com uma fase sem contraste, obviamente, para ver calcificações, para ver lesões já hiperdensas, como, por exemplo, coágulos, considerando aí todo o sistema coletor. Em seguida, você deve fazer a fase de 60 segundos, que é a córtico medular, pegando todo o sistema excretor. Então, os rins até a bexiga à procura de alguma lesão hipervascular. Nesse caso, tem a fase de equilíbrio, que é 80, 90 segundos e não é tão importante. E, por fim, acaba sendo mais importante a fase excretora. e uma das dicas para você ter uma boa fase excretora, é óbvio, antes de você adquirir, fazer uma radiografia digital, aquilo que a gente chama de scout na tomografia, para ver se já está excretando, e a depender da função renal e da quantidade de hidronefrose, isso pode ocorrer a partir de 5 minutos ou mais tardiamente. Então, para você não ficar irradiando o paciente, só a radiografia digital já indica se você pode adquirir a fase excretora. A outra coisa que ajuda é para que você tenha uma opacificação homogênea da bexiga, como o iodo ele é mais pesado que a urina, a gente sempre pede para o paciente dar duas voltas na mesa para que homogenize o iodo dentro da bexiga e você tenha a opacificação dela por completo. E, por fim, adquirir em decúbito ventral como os uretérios distais ficam em um plano um pouco mais alto do que os rins no reto peritônio, a gravidade ajuda a opacificar as vias distais. Agora vamos a esse caso. A gente tem marcado na imagem da esquerda uma reconstrução tridimensional com o que a gente chama de volume rendering, onde você consegue, a partir de diferentes densidades, colocar as cores e a gente tem uma lesão expansiva no uretério distal. E aqui, na imagem da direita, um close dessa imagem tridimensional mostrando o ureter cheio de contraste e essa falha de enchimento no ureter distal. Você consegue nos dar alguma dica se esse tumor é invasivo na parede, se existe cometimento de, assim, até região periureteral externa? Dá para ter uma ideia, Alexandre? Óbvio que essas imagens aqui são apenas para mostrar a posição do tumor, a relação dessas lesões com a parede do ureter por serem pequenas, então já é óbvio que ela está nascendo da parede do ureter, o critério que a gente usa para extensão além da parede é a opacificação e a vascularização ao redor, então a opacificação da gordura e se tivesse algum vaso, alguma circulação parasítica, algum vaso nutridor do lado de fora, isso não foi identificado. Vale a pena ressaltar que para você ter maior definição da parede do ureter, a ressonância pela maior definição de diferentes contrastes de tecidos moles é melhor, mas nesse caso não foi identificado nenhuma extensão para fora. Ok, Eleninha, a gente sabe hoje de algumas alternativas tanto de neoadjuvância como adjuvância em tumor de urotélio alto, não é? Pelve ou ureter. Você tem, você fica, assim, você mudou a sua conduta clínica em relação a tumores desta ordem no sentido de oferecer algum tipo de tratamento neoadjuvante ou adjuvante? Helena? De os dois acima, a EP2 acima, então não seria exatamente o caso desse PT1, né? Você poderia fazer assim, o tratamento neoadjuvante melhor do que a opção adjuvante, então sempre que houver invasão de músculo, você preferencialmente dá... Está falhando, Eleninha. A gente não está assustando. André, você pode ajudar, Helena? Você faria alguma coisa nesse momento, aguardaria anatomopatológico pós-operatório, como é que você faria? O Bira, o que ele estava chamando a atenção é o estadiamento anatomopatológico mesmo, a indicação da quimioterapia sistêmica nos pacientes que não têm infiltração comprovada na camada muscular. No ureter, a gente sabe que isso é muito mais frequente até a gente observar a infiltração, essa lesão que o Alexandre descreveu muito bem, eu nunca tinha visto uma imagem bonita dessa, nós precisamos fazer mais isso aí, viu, Alexandre? Uma imagem boa dessa, porque o ureter é comprometido, e aí a gente fica, eu penso aqui, eu não sei se o Alexandre pode dizer que ele acredite que nessa porção mais distal ureteral existam infiltração mais significativa da parede. Quando existe, a gente indica quimioterapia neoadjuvante, quimioterapia neoadjuvante não é mais discutível do ponto de vista de ter indicação ou não, de trazer benefício ou não para os pacientes, e aí a cirurgia viria a seguir e depois com a sequência terapêutica que poderia ser desenhada para esse paciente. Ok, Juliano, o que você faria aí, você que tem boa experiência mínimamente invasiva, você faria uma cirurgia mínimamente invasiva, laparoscópica, robótica, o que você utilizaria como técnica para resolver esse caso, Juliano? Olha, professor, fiquei muito tentado a fazer uma ureterectomia parcial e reimplantar esse uretere aí na bexiga, e o acesso laparoscópico é muito bom, tem alguma experiência para fazer o Gregoire, e mesmo na nefarureteré total, nos meus últimos casos, eu não tenho ressecado o cuff por via endoscópica, eu tenho feito por fora mesmo, por laparoscopia, então eu faria essa tática. Ok, Lucas, você faria uma coisa diferente, você teria a mesma ideia do Juliano, o que você faria? É bacana, acho que eu concordo com o Juliano, eu estava pensando isso porque é um caso bem específico, ali bem baixo, e tem sido cada vez mais crescente e discutível a ideia de tentar fazer terapias minimamente invasivas preservando o rim. Lógico, se a gente soubesse que ali é um T2 invadindo o uretério, talvez realmente tivesse indicação de nefarureteré mesmo. A gente sabe que parcial, ressecar só o uretério e implantar, seria, por um caso que fosse um T1, a gente poderia considerar a ideia de fazer o uretério e tentar biopsiar, e principalmente também para pacientes que tem função renal prejudicada, enfim, que já não tivesse um rim tão bom, seria melhor conduta, mas de fato eu acho que seria uma conduta bem interessante, ressecar o uretério, reimplantar, e tem que acompanhar bem de perto esse rim, porque a gente sabe que tem um risco de recidiva maior do que a afroureteré. Eu acho que, além disso que vocês estão falando, que eu concordo, ele tem um paciente que tem algumas comorbidades, ele é pós-infarto, um ano de infarto, ele é diabético, não é tão jovem assim, condições ainda, que talvez uma cirurgia maior não fosse tão útil e a gente poderia tentar isso. João, você quer falar? Pode falar. Quer, Brússor, bom dia. Não, só para lembrar que a evidência não é tão forte, eu concordo que seria bom uma ureterectomia parcial, mas ele é um tumor urotelial de trato superior de alto grau, tanto pela lesão maior que 2 centímetros quanto por ser alto grau de citologia. Isso te preocuparia um pouco em fazer essa ureterectomia parcial para reimplantar novamente ou não? Eu acho que isso que você está falando procede, a gente tem que ficar preocupado, concordo com você, mas assim, como a cirurgia, ela é, realmente tem uma agressividade muito menor, a gente pode acompanhar até com certa facilidade com imagem, com essas boas imagens que o Alexandre está mostrando, então, talvez essa alternativa não seja ruim de fazer uma cirurgia parcial. Léo? Obrigado. Léo? Você tem que abrir o microfone lá, não estou me escutando. Então, Léo, sai. Aqui é o seguinte, o rim não tem culpa de nada, nem o ureter proximal, esses caras não podem ser agredidos. Você tem que fazer a ureterectomia distal e uma boa linfadenectomia, porque vocês estão esquecendo que a biologia não muda, a técnica muda. Então, vocês têm que conhecer o substrato fisiopatológico da doença. Qual é a causa, qual é o crime que o ureter proximal pode trazer, ou o rim? Nenhum, porque nós vamos... Agora, o problema é metástase. Quando você fala alto grau, doença volumosa, metástase. E aí, o que você pode fazer do ponto de vista cirúrgico é a linfadenectomia. Então, eu faria uretererectomia distal e essa é uma tendência. E linfadenectomia extensa e pensaria ali na bexiga também, que também tem uma lesão PT1 alto grau na bexiga, tem que pensar nessa bexiga. Será que é indicação de cistectomia, precoce? Precisa ver as condições do paciente. Então, de novo, não faz mais. Cada vez a gente está percebendo isso com dados da literatura, agredir o rim ou o ureter proximal, porque eles não têm problema algum. O problema é se você deixar de fazer uma linfadenectomia adequada por conta disso e assim por diante. Então, acho que esse conceito, professor Virajarar, é muito importante aqui a gente olhar, se basear na fisiopatologia, na doença, não na técnica, porque aí a gente nunca vai ter dificuldade. Eu acho que talvez a tendência, a gente chega até lá, só que nós não temos dado para confinar o que você está dizendo. É uma hipótese sua, que eu também, em certos casos, eu concordo, mas a nefroenterectomia, ela não foi uma técnica usada indiscriminadamente, porque nós não sabíamos do que nós estávamos lidando. Isso foi feito porque se achou, muitas vezes, tumores em outros lugares, e esse tumor costuma ser multicêntrico. Então, assim, tem que ir um pouco devagar com a dor, que não é todo o caso, agora nós vamos mudar completamente a abordagem cirúrgica. Eu concordo com você que é melhor a gente analisar caso a caso, mas uma mudança brusca dessa, ninguém fez, nem demência se vacorou. O senhor tem razão, professor, os dados são frágeis, mas tem cada vez desenvolvido mais, crescido esses dados. E o senhor está corretíssimo quando fala que a doença é multicêntrica, mas é incomum que nós tenhamos uma lesão tão grave quanto essa embaixo. As outras são de menor potencial de gravidade, vão ser baixo grau, não vão matar o doente. Mas é esse raciocínio. Mas o senhor está certíssimo que a gente tem que se basear em evidência, e essa evidência está sendo construída. Eu estou falando de uma tendência e já tem alguma coisa na literatura, mas eu concordo com o senhor, ainda não é robusto o suficiente para ser tão categórico. Muito bom. Obrigado. André? Eu tenho duas perguntas, uma para o Alexandre, se é possível ele melhorar com ressonância magnética a nossa suspeita de infiltração de parede dessa porção distal do letério. E a outra pergunta é de clínico para cirurgião que faz cirurgia laparoscópica. Como é que ficam os critérios de proteção loco-regional numa ressecção aberta que você faz o cuff da bexiga e tira esse porção do terço distal o letério, uma lesão de alto grau para tentar evitar a disseminação de doença nesse sítio? André, já posso te responder da parte cirúrgica. Ficam comprometidas mesmo. Eu não sou laparoscópista, mas acompanho todas as cirurgias laparoscópicas várias vezes. Isso que você está falando é muito difícil de se fazer, de você proteger o campo. Não tem como. você vai abrir a bexiga, não tem como você deixar que o líquido de bexiga saia para o reto peritono. É muito difícil isso. E ainda não chegamos nesse ponto. Então, existe sim a questão de você ter um comprometimento local ou do tumor, no letério distal, ou, no caso, a própria bexiga. Então, isso é uma coisa que também tem que ser vista a longo prazo, ver se isso não compromete os resultados. agora o Alexandre pode te falar. Só uma complementação. Isso pode reforçar, talvez, a indicação de um tratamento primário, clínico, para depois uma intervenção cirúrgica, desde que o Alexandre possa mostrar que tem parede ureteral comprometida. Alexandre? A ressonância, sim, tem um desempenho melhor que a tomografia. Nesse caso, quanto mais dilatado estiver o ureter, melhor vai ser para a ressonância avaliar. Então, até fazendo uma comparação, eu vou ter... Não existe dado na literatura para isso, mas é uma questão de resolução espacial quando você tem um corte de 3 milímetros com uma determinada matriz. Da mesma maneira que você tem uma imagem de alta resolução para avaliar a parede da bexiga, e você precisa da bexiga distendida para ver isso. Nesse ureter esquerdo, você tem uma parede distante da outra pela própria dilatação e pela lesão. Vai ser muito melhor para a gente avaliar isso numa ressonância magnética se for comparar com o ureter direito, que ele está praticamente com a luz virtual só cheio pelo contraste. Então, a ressonância sim ajudaria a ter essa... Não como já existe, que o Léo comentou antes, já existe o V-REDS da bexiga, onde a ressonância tem a capacidade de descartar ou afirmar a invasão da muscular nas neoplasias vesicais, seria mais ou menos o mesmo raciocínio como esse, mas sem essa... a depender da dilatação do ureter, como eu falei. Ok. Nós interpretamos esse caso como tumor ureteral e não vesical. E aquela lesão que nós víamos era como se fosse uma couve-flor entrando na bexiga. Então, toda a lesão era ureteral, tanto é que depois da ressecção, esse tumor voltou ao sítio primário. Então, a ideia é que era um tumor ureteral, ureteral e não de, vamos dizer, ósteo ou de bexiga. Jefferson, você pode continuar o caso, por favor? Posso, professor. Então, nesse caso, o paciente foi submetido a uma reterectomia parcial, vídeo-laparoscópico, um procedimento sem intercorrência, paciente com alta um P1. Com relação ao reimplante ureteral, posso continuar, professor? Pode cumprir o caso. Bom, beleza. com relação ao reimplante ureteral, foi realizado na própria região em que foi realizada a ressecção. E aqui temos as imagens de controle do paciente três meses após, sem evidência de novas lesões. Alexandre, você quer comentar essas imagens? Não sei se dá para ver bem, mas é isso que nós temos agora três meses depois. aqui a gente tem na imagem da esquerda ausência de dilatação do sistema pielo-calistinal, aí a fase excretora no 3D mostrando a pele renal e os cálices pequenos. E aqui foi realizada uma reformatação curva na fase excretora ao longo de todo o sistema coletor mostrando o ureter distal sem dilatação nenhuma. O ureter nem sempre a gente consegue pegar 100% do ureter cheio de contraste pelo próprio peristaltismo ureteral e que ocorre de maneira muito mais frequente nos pacientes que não têm obstrução nenhuma, ou seja, é mais fácil você pegar um ureter totalmente cheio quando ele está parcialmente obstruído do que quando ele está funcionando normalmente. Então, aqui a gente tem a demonstração do ureter distal que nessa foto não está contrastado mas sem evidência de lesão nenhuma. Ótimo. A bacirinha foi feita pelo Elcio Dias tem uma grande experiência e nós optamos por fazer a anastomose do ureter no próprio ócio dele porque ficou bem aberto ao invés de fazer um outro que a gente não vê nenhuma diferença fazer nesse ou em outro lugar fica até mais fácil. E vocês viram aí que o aspecto pelo menos encontrou está bem sem nenhuma recidiva nesse tempo. Optamos também por não fazer ainda BCG porque o paciente como disse tem algumas comorbilidades é só avaliação pós-operatória. Jeff, você quer complementar o caso? Já foi. Mira, muito importante estar falando aí quer dizer ele não tem lesão vesical na verdade era um tumor ureteral isso é muito importante a gente não precisa mexer na bexiga nesse caso e aí ali junto ao implante da bexiga foi necessário um cuff como é que foi a ideia para evitar a doença residual na ressecção entende? Porque ele era muito próximo havia até a dúvida que ele fosse vesical eu devo ter perdido essa questão aí isso é um ponto bem rápido e o segundo é eu já vi casos na imagem pela PT3 e o cara faz a ressecção vem PT1 ele marca outra ressecção aí foram 3, 4 meses perdidos porque ele quer ver o PT2 no anátrono então são duas questões que a gente tem que lembrar nesse caso era um PT1 de alto grau o ureteral não estava a parede do ureteral só estava somente com o ureteral então não nos preocupou essa questão e foi feito um cuff ficou bem aberto o ureteral ele deve estar refluxivo até mas isso nessa idade não tem grandes problemas eu queria só acompanhar agora finalizar o caso o Jeff você tem alguma coisa para dizer? professor o Bruno só demonstrou aqui rapidinho ele vai falar alguns minutinhos só ok se ele puder pode falar Bruno bom dia a todos sou o Bruno R4 da urologia vou apresentar um artigo uma meta análise de 2020 comparando o uso de neoadjuvância e adjuvância no tratamento do tumor de trato urotelial alto então o tumor de trato urotelial alto é incomum sendo que é 5 a 10% dos carcinomas uroteliais 60% são invasivos no diagnóstico e 7% com metástases o tratamento padrão é a nefroureterectomia esse artigo então a meta análise barra uma revisão sistemática foram incluídos no estudo pacientes sem metástases e pacientes submetidos a neoadjuvância ou advância versus somente a cirurgia foram avaliados alguns fatores entre eles sobrevida global sobrevida câncer específico sobrevida livre de doença livre de recorrência e resposta patológica completa ou parcial no total foram selecionados 16 artigos no braço de neoadjuvância e 29 no braço de adjuvância dos resultados foram vistos que a nefro a neoadjuvância prévia a nefroureterectomia teve uma resposta completa foi dado como resposta completa um tumor abaixo PT0 de 11% e parcial de 43% a taxa de downstaging foi de 38% e foi visto um benefício na administração de drogas nefrotóxicas prévias a nefroureterectomia uma vez que a função renal do paciente vai estar normal as desvantagens foram foram visto que pacientes que são resistentes a químio vão evoluir com uma progressão da doença e também foi visto uma desvantagem uma toxicidade da químio os pacientes submetidos a adjuvância pós-nefroureterectomia foi visto um tempo livre de doença de 55% com follow-up de 30 meses evitam overtreatment ou seja vai tratar o paciente com adjuvância de pacientes PT3 ou N positivo evita tratar pacientes com P1 desculpa com T1 não possibilita um atraso no tratamento cirúrgico e a desvantagem é que com a retirada do rim o paciente vai evoluir com 20% dos pacientes vão ter um declínio da função glomerular prejudicando a dose da quimioterapia então a conclusão é o artigo traz como uma resposta patológica favorável com pacientes com submetidos a neodjuvância uma evidência nível 2 para sobrevida global e sobrevida livre de câncer versus a nefro ureterectomia isolada para pacientes submetidos a adjuvância foi visto nível 1 de evidência para sobrevida global taxa livre taxa de câncer livre e para sobrevida livre de doença quando comparada a nefro ureterectomia isolada ok eu acho que esse estudo mostra bem o papel de se fazer mas não nesse caso que é um PT1 serão casos mais avançados PT3 ou doença mais localmente avançada eu acho assim nos convence mais clínicos que somos e cirurgiões a adjuvância e não a neodjuvância porque na adjuvância é difícil você saber se esse tumor realmente é infiltrativo vocês viram que parecia um tumor infiltrando a parede mas não era então talvez faça a quimioterapia em quem na realidade não necessitaria então do ponto de vista prático eu acho essa é a minha opinião eu passo essa minha ideia para os oncologistas a gente tem mais a tendência de fazer a adjuvância e não a neoadjuvância Jefferson você quer tem mais um caso não tem? você quer passar para outro caso? tem beleza eu vou falar o de próstata então é um paciente de 64 anos masculino um paciente branco sem antecedente mórbido com queixo de Lutz com predomínio de sintomas de esvaziamento em uso de doxazosina e mantendo o IPSS elevado aí na consulta ao exame físico nós temos uma próstata de 60 gramas ao menos 60 gramas fibra elástica com nódulos palpáveis um paciente com PSA total de 21.07 função renal normal e urina 1 sem alterações foi realizado posso seguir não é professor? pode pode seguir uma ressonância magnética para esse paciente que veio aí sugestivo de algum cálculo vesical com presença de uma próstata de 146 centímetros cúbicos e uma lesão aí na ressonância que veio PIHADS 2 com baixa probabilidade de neoplasia no entanto seguindo o guideline como apesar de tudo a gente tinha uma elevada suspeita aí para neoplasia por devido a ser elevado PSA foi solicitado biópsia de próstata para esse paciente Dr. Satanás Então biópsia estendida e observamos que em dois fragmentos tinha adenocarcinoma 3 mais 3 no ALD seria o ápice lateral direito numa extensão de 2 milímetros num fragmento bastante extenso não é tão comum a gente ter 10% e no outro então no MLE médio lateral esquerdo também 3 mais 3 1 milímetro e 25 10% Então esse achado do ponto de vista anatomopatológico ele pode ter realmente critérios para um carcinoma de baixo risco de acordo com os critérios de Epstein você vê ele não ultrapassa 50% da extensão e é 3 mais 3 e é apenas dois fragmentos evidentemente se ele também tiver os outros critérios aqui eu coloquei só para nós lembrarmos um pouquinho os critérios do Epstein para baixo risco o estado então tem um C a densidade então igual menor que 0,15 e do ponto de vista anatomopatológico até dois fragmentos não ultrapassando 50% da extensão do fragmento e o glissom ter então no máximo uma contagem final de 6 com ausência então de grau 4 ou 5 eu acho assim Antônio eu não sei se a densidade de PSA se é menor que 0,15 porque tem 21 de PSA você falou né o Jefferson isso o cálculo lá estava 0,11 se eu não me engano no laudo né seria fazer bom de qualquer maneira assim é um caso que poderia ser acompanhado assim o Fernandes como é que é na vida do dia a dia você esse caso uma próstata grande PSA acima de 20 você acompanharia esse caso ou você trataria agora olha Bira são 120 140 gramas 140 né 140 gramas é um difícil controle esse paciente né é que mas ele tem mesmo a biópsia essa biópsia está representando a verdade né dessa situação é eu ficaria bastante preocupado eu discutiria com o paciente dentro ele tem os critérios de acompanhamento ok mas temos que discutir com o paciente se ele aceitar eu poderia fazer o acompanhamento mas muito rígido mas hoje eu tenho uma tendência maior nesses casos com uma próstata muito acentuadamente grande eu eu pensaria numa intervenção nesse paciente ok Alexandre o a ressonância o radiologista foi muito feliz né realmente um PIRATS 2 é o que nós esperaríamos quer dizer em relação ao achado radiológico ele mostra que não é uma doença ficamos clinicamente tão importante você tenderia a ter alguma opinião diferente você analisaria diferente nesse caso por conta do PSA por conta do tamanho da próstata você acha que isso impacta um pouco na análise é olha eu não acho que esse é justamente óbvio não não tive acesso às imagens do estudo multiparamétrico mas esse é o papel da ressonância e os diversos trabalhos publicados demonstram um valor preditivo negativo acima de 90% para carcinoma clinicamente significativo grupo 2 de Grisson ou mais e nesse caso o tamanho da próstata não é um limitador não é o mesmo raciocínio a biópsia não conseguiu amostrar a próstata inteira é o papel da ressonância principal é dizer quem não precisa de biópsia e eu acho que esse é um dos casos que com uma ressonância epirrads 2 uma densidade de PSA menor que 015 poderia ter aguardado um ano e repetido a ressonância agora que fez descobriu o carcinoma mínimo a ressonância também dá segurança para dizer que não houve nenhuma área perdida nessa biópsia porque não havia nenhuma área suspeita então eu acho que tem os critérios e a ressonância pode ajudar na decisão de um segmento vigiado desse paciente Léo pode falar a próstata volumosa é um fator de bom prognóstico de novo volume grande volume de próstata é fator protetor tem isso na literatura é óbvio a evidência não é excelente mas é muito boa então aqui se você tem a ressonância e essa próstata grande está tudo tranquilo eu até me perguntaria perguntaria para o senhor Atanasi se glissom 6 desse caso é câncer mesmo então eu monitoraria óbvio com responsabilidade mas eu não apavoraria o paciente e não trataria o PSA especialmente numa próstata grande e eu quero fazer uma consideração aqui se esse PSA alto desse jeito ocorresse com ressonância negativa numa próstata pequena seria diferente aí eu ficaria mais atento porque tem sim falsos negativos na ressonância especialmente próstata pequena e ressonância negativa e PSA alto isso sim agora a próstata grande é o trunfo desse paciente aqui ok João rapidamente professor se esse paciente tivesse um sintoma lúteis importante e era para tratar tratamento medicamentoso e precisasse de uma intervenção cirúrgica para tratamento do lúteis da absorção infravesical o que o senhor proporia para ele aí você está querendo complicar e me colocar na parede não opera a próstata benigna faz a nucleação não é tão fácil assim não é tão fácil não é tão simples não é tão simples você tem que falar com o doente que ele tem um câncer a coisa não é bem assim vamos fazer isso aí e acabou o certo talvez chegue a esse ponto mas isso é muito indiscutível vamos continuar o caso aqui vamos ver qual foi o desenvolvimento José bom professor portanto esse paciente ele tinha como ele tinha um PSA de 20 foi conversado com pacientes sobre segmento vigiado mas ele bom diante das alternativas foi optado aí devido a um paciente de alto risco para ele estar um PET para esse paciente para fazer um estagiamento melhor dele se a doutora Elba puder comentar bom dia bom dia bom dia bom dia esse paciente então ele ele veio eu acho que quando ele veio a gente não tinha acesso a essa ressonância que seria interessante a gente ter tido mas de qualquer forma o que a gente enxerga aqui são focos de captação aumentada na próstata aqui vocês estão vendo ali na sinal da seta na próstata e um outro foco único torácico faça a próxima por favor então eita saiu fora ali do ah saiu essa captação aquele foco isso aponta aí já obrigada esse foco do lado esquerdo no lado esquerdo tem um SUV de 10 e o que o que parece é que ele tem múltiplos focos que são que tem SUVs menores mas ele tem esse foco de maior captação do lado esquerdo e parece que tem uma uma extensão extracapsular mas isso seria muito muito mais bem definido na Ressol né e a Ressol não mostrou isso e parece que ele passa a próxima de a nossa então tem vários foquinhos aí que você consegue enxergar e tem dois mais captantes à esquerda com SUV máximo de 10 né daí depois na tardinha sobe para 11 e acho que tem mais uma imagem não tem então esse foco parece que ensinou um pouquinho o passo do alho mas a gente não fala em invasão mas realmente no PET essa imagem esses focos parecem de uma agressividade maior do que do que apareceu no na biópsia né porque um SUV de 10 em geral são tumores que tem glissons de 8 para cima né isso na literatura já foi demonstrado dá uma clareada para a gente o SUV quais são os limites que você usa para menor gravidade maior gravidade chance de tumor como é que você usa o SUV para a gente se localizar é assim no estadiamento primário então não no reestadiamento mas no estadiamento primário o SUV ele tem uma correlação direta com o glissons então SUVs acima de de 8 eles tem uma correspondência com lesões de alto risco sabe agora então SUVs se pega um SUV de 6 ele tem uma característica de um risco menor então a gente quando a gente faz a gente olha a imagem da próstata correlaciona com a ressonância a gente consegue identificar os focos que a ressonância identifica e ver realmente assim às vezes a gente nem vê a captação porque são lesões bem menos agressivas então se o SUV é muito alto vira já acima de 8 isso sugere um risco maior e na meta? na na metástase? na metástase é assim quando depende do tipo de meta vamos supor que seja uma meta óssea nas metástases a gente não precisa usar o valor do SUV mas a gente compara com o baço no caso desse que é FDG com PSMA com flor 18 então se a captação for maior que o baço no osso isso sugere ele é classificado como PSMA RADS 4 então ele tem mais chance de supor essa metastática com ou sem alteração anatômica se a captação for menor então o que que seria uma captação acima do baço seria uma captação acima de 6 por exemplo se tem um SUV maior que 6 numa lesão única óssea você tem que ficar de olho isso serve também pra víscera e pra linfonodo aí não importa linfonodo pélvico ou linfonodo extra pélvico mesmo captação bem baixa se ela é positiva mesmo que ela tenha tamanho pequeno a gente tem que considerar como positiva essa lesão você acha essa lesão única você acha que isso é meta você crava que é meta qual? aquela lesão única a do osso você tá falando? é então a do osso olha lá passa lá Jefferson por favor essa lesão esse paciente tem uma única lesão óssea essa lesão pelos critérios do do promise essa lesão seria classificada como doença metastática então ela teria que ser encarada dessa forma até prova o contrário então seria melhor investigar essa lesão não dá pra essa lesão passar porque alguma coisa ela é ela não é né ela não ela não é por exemplo uma captação discreta que a gente vê de trauma de arco costal uma lesãozinha benigna uma fraturinha que ele teve na bacia esse paciente acho que até teve uma lesão na bacia uma fratura na bacia mas isso aqui precisa precisa ser investigado até o contrário obrigado eu vou passar a palavra pro Alexandre Alexandre tem um exemplo de imagem que ajudaria para ver se se alimenta não tem sim eu só queria fazer uma ressalva das duas imagens de ressonância que foram apresentadas só um corte sagital T2 e um axial T2 a gente não viu nada da difusão desse paciente e que o que os trabalhos mostram também é que a expertise do radiologista que está lendo a ressonância importa então acho que esse caso o grande aprendizado é de que os exames de ressonância magnética multiparamétrica da próstata devem ser feitos em centros que tenham radiologistas especializados nisso porque o valor dos achados depende muito da experiência do radiologista e voltando agora a meta a gente com uma imagem dessa que a Elba comentou a ressonância magnética pode ajudar vocês podem ver na imagem da direita que praticamente não tem representação nenhuma na tomografia mas a captação do PET por ser muito indicativa a ressonância tem a sensibilidade para no estudo com difusão e nas sequências T1 e T2 mostrar essa lesão no medular ou seja mostrar anatomicamente uma alteração que já foi vista no metabolismo ok obrigado eu vou passar a palavra então para o Fernandes rapidamente para o Léo rapidamente para a gente dar um no caso Fernandes qual é a sua conduta agora Fernandes em primeiro lugar eu queria perguntar para a Elba existe não existe uma congruência entre o resultado que você apresentou e os resultados da biópsia como você vê essa essa não não congruência então eu acho que a gente tem que pensar assim se esse paciente tivesse um processo infeccioso na próstata poderia poderia ser uma captação aumentada e o Leonardo falou que tem essa essa próstata grande isso talvez indique que não seja tumor agora a gente sabe que tem aí um upstaging de Gleason de uns 25% que o Atanase até apresentou uma vez numa reunião deu uma aula disso entre a biópsia e a peça cirúrgica então pode ser que não tem essa representatividade a gente vê isso com alguma frequência quando a gente faz o o estadiamento primário só que esse caso é um pouco diferente porque normalmente quando vem pra nós já tem pelo menos um Gleason 7 já é um 4 mais 3 isso aqui é um 3 mais 3 mas é porque o PSA tá muito alto tá 22 então eu acho que pode ter essa incongruência por conta do que ainda não tá upstage desse caso ok 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 Léo obviamente pode ser uma questão de mostragem Fernandes pode ser a sua conduta então aí agora nesse momento bom primeiro comentário é que a gente não pode tomar não pode ter atitudes assim tão radicais tão extremistas temos que analisar caso a caso a minha conduta pra esse caso seria propor cirurgia pra ele ok Léo rapidamente seguinte óbvio que tem o risco de falha na amostragem mas eu eu faria uma biópsia desse lesão que achou no PET aí eu não tô convencido é exceção se isso for realmente metástase óssea e óbvio pode ser relacionado a falha na amostragem mas eu pensaria numa biópsia nessa lesão alvo aí que encontrou no osso eu acho que a gente a experiência que eu tenho com biópsia de osso pequena mas são são experiências não tão boas é difícil essa biópsia eu acho e você ter um resultado congruente pelo menos que te ajude vamos continuar o caso Jefferson vamos lá vamos completar o caso beleza então só concluindo aqui a imagem que a doutora Elba tinha mostrado da captação aí na cristilípe provavelmente um trauma e aí no PET ficou como esse estadiamento óligometastático em Mumbi então para o tratamento loco regional a gente acabou discutindo na verdade o caso professor está nessa via de discussão é o que a gente vai fazer para esse paciente é um paciente que não tem desejo cirúrgico no momento mas ele tem essa questão da radioterapia para ele que é uma próstata muito grande para a gente poder iniciar a radioterapia em um primeiro momento bom mas então ficou fácil porque se não quer cirurgia seria um tratamento que nós imaginávamos que hoje já mostram já existem evidências com tratamento da doença local mesmo em a fase de meta e principalmente em micro metas não grande extensão de meta você tem um impacto até em sobrevida então de qualquer maneira esse paciente eu acho que seria interessante o tratamento local o tratamento local seria uma radioterapia após uma cirurgia redutora desse tamanho porque essa essa cirurgia a radioterapia nessas condições é muito ruim então teria que ser feita uma ressecção endoscópica ou até uma denomectomia isso poderia ser depois discutido e aí indicar a radioterapia você tem mais alguma coisa do caso? mas nós vamos tratar o PET professor? não tem diagnóstico não tem anátomo o anátomo dele ele não tem esse câncer que nós estamos querendo Léo, Léo, Léo não nos exalte Léo nós estamos falando de evidências que estão mostrando mas não tem anátomo professor não é exaltação é só assim eu fico desconfortável porque eu temo que essa lesão não seja da próstata posso estar errado Léo, Léo sempre que você tem uma lesão única no PET-CT você faz biópsia? você fica na dúvida? sempre? não, não mas é um caso de exceção mas não entendo tem razão o habitual seria isso mesmo mas eu fico com um timor a própria Elva já mostrou que talvez o Alexandre falou que talvez a análise da ressonância tenha sido prejudicada ela já mostrou que a doença dentro da próstata é mais extensa provavelmente não tem o que aguentar nem as imagens posso sugerir repetir a ressonância e fazer uma biópsia confusão dessa área? excelente perfeito é o que eu faria se isso for diário sim mas se não tiver como eu já faria essa conduta senhores eu preciso já ir para um encerramento Jeff, você tem mais alguma coisa para falar do caso? você tem que apresentar? não, estou tentando fazer um comentário da biópsia por favor? rapidamente não dá para fazer biópsia óssea esquece é ressonância com o Alexandre e é repetir a ressonância da próstata direitinho com o Alexandre é isso é isso que o André ia falar então Léo isso é vida como ela é e se vier boa a ressonância professora se vier bonita negativa a ressonância do Alexandre presta atenção Léo a gente lê muita coisa mas na prática não é assim então quem tem mais experiência na prática sabe que uma biópsia aqui é muito difícil isso pode até seguir se houver condições eu acho que essa alternativa que o Alexandre deu é boa mas professor é importante dizer o seguinte se vai fazer a ressonância é porque tem potencial vai mudar a conduta se a ressonância é via normal qual o que a gente faz se não faz a ressonância você não vai mudar se a ressonância é via normal e aí você faz a ressonância para rebiopsiar essa área isso exatamente não é que vai vir normal é para rebiopsiar só isso se for um caso da Unicamp eu pelo menos a ressonância eu ofereço fazer sem custo depois a gente discute a biópsia ok senhores muito obrigado eu sei que isso aqui poderia ficar mais uma hora discutindo casos interessantes e casos muito controversos Cássio muito boa muito boa reunião muito boa é muito boa reunião uma revisão muito ampla de temas muito polêmicos de urooncologia parabéns Birajara parabéns aí a todos que colaboraram para a reunião e eu acho que isso daqui não terminou provavelmente o GRP vai ter que trazer esse caso para uma continuação numa próxima reunião semana que vem nós ainda continuamos nesse modelo de reunião online por conta da sala de teleconferência ainda está interditada e o coordenador será o professor Adriano Fregonese com temas de andrologia então convido a todos para participarem da reunião bom dia a todos bom trabalho ótimo abraço a todos e aí e aí Tchau.